Tá? Tô no ar? Voltei pra falar aqui de um barco que vai passar agora, ele tá penalizado, não largou no grupo dele, ele é um casco de aço. É a Goleta Gringo, é uma escuna argentina do comandante Fernando Zuccaro. Esse barco é uma escuna de 120 pés, cerca de 40 metros, foi construída em Gênova, na Itália, em 1886. Ele era um barco de carga, sem motor, na era da vela, no século XIX, e navegava entre a Europa e a América do Sul. Navegou durante quatro décadas a vela, transportava carvão de pedra e mármore, além de trazer imigrantes europeus. Chegou na Argentina no ano de 1933, e sabe o que aconteceu? Nunca mais voltou pra Europa. Mas o barco estava abandonado e naufragado no rio. Foi comprado pelo Fernando, em 1990 ele me contou. E disse que a família dele, a família Zuccaro, mora a bordo. O filho mais novo, uma gracinha, o Juan, nasceu no barco e nunca morou em terra. Sempre morou no barco. A família está navegando rumo a Gênova. Você vê que eles são argentinos, né? Estão subindo a costa do Brasil, participando da refeno. E daqui, eles seguem em viagem, navegando junto à Gênova, na Itália, onde o barco foi construído. Porque eles foram convidados pra estarem lá, na etapa final da regata de volta ao mundo Ocean Race. A Goleta Gringo é um barco com bastante dificuldade de manobra. Ele tinha a opção de ter largado no comecinho, mas optou por não sair na regata, sair depois que todos os barcos partissem. E segue aí, lindamente, levantando suas velas rumo a Fernando de Noronha. 120 pés. Estão me perguntando aqui, vou repetir. 120 pés. Cerca de 40 metros de comprimento. É lindo, né? Lindão. E é isso. Ficam aí pra vocês as lindas imagens da Goleta Gringo, o último barco a passar. Depois que todos já largaram, os últimos multicascos estão saindo do porto. Dá pra gente ver, já pequenininho aqui. Não esqueçam que é possível acompanhar os veleiros em www.refeno.com.br pelo rastreamento. Criado pelo nosso velejador Evaldo Altino Cabanguese, que tá lá a bordo do Avatar. E tudo tá funcionando lindamente. Bárbara, um abraço, amiga. Bons ventos. Bárbara e Fernando, uns amores. Aí da Goleta Gringo. E é isso, pessoal. Vamos encerrando, então. Estamos com as imagens aí da Goleta Gringo. E estamos encerrando a transmissão da 33ª Refeno, aguardando vocês, dia 23 de setembro de 2023, para a 34ª edição da Refeno. Grande abraço e bons ventos sempre! E essas imagens aí estávamos amanhã. Bem, vamos lá. Vamos nämlich, vamos lá. Vamos lá. E vamos lá.